Fala, fala galerinha! Hoje, gente, tem um vídeo bem interessante aqui no canal Jacaré Tech, gente. Hoje o vídeo de indicação para vocês é de um app. É o Face App, gente. Embora muitos já conheçam, não seja um aplicativo de lançamento, o aplicativo é muito legal e eu achei que valia a pena fazer um vídeo para mostrar para vocês um pouquinho desse aplicativo. Vamos lá, gente, comigo para o vídeo? Tenho certeza que você vai gostar. Vamos lá agora, gente, depois da abertura. Vamos lá. Então, gente, voltando aqui. Eu não vou me delongar muito nesse vídeo, não, gente. Como eu disse, é mais uma dica de app para vocês que gostam de mexer em smartphones, tanto Android quanto iOS. O aplicativo está disponível para duas plataformas, tá bom? iOS e Android, gente. Como vocês podem ver aqui, vou até abrir as telinhas que já estavam abertas aqui. Eu abri aqui a lojinha da Apple Store, a prévia da lojinha, na verdade. O Face App está disponível aqui para o iPhone, tá bom? Bem interessante. O aplicativo, na verdade, é muito bom. Ele tem boas avaliações nas duas plataformas, tanto iOS quanto Android, tá bom? 4.8 no iOS aqui na Apple Store e na Google Play, né? Na Play Store também. Ele tem uma avaliação de 4.5 e mais de 50 milhões de downloads, gente. O aplicativo é muito legal mesmo, tá bom? Vamos lá, gente. Eu vou abrir aqui o aplicativo. Já está baixado, tá? Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para quem quiser baixar o app no seu smartphone Android ou iOS. Aqui na tela inicial, basicamente, é a mesma coisa para as duas plataformas, né? Aqui tem o início dele. Mostra um pouquinho do que o aplicativo pode fazer, tá bom? Muita coisa mesmo. E vamos iniciar aqui, ó. Clica em iniciar. O aplicativo tem essa aqui. A interface dele é bem intuitiva, né? No Android aqui vai permitir acesso às suas fotos. Você vai clicar em permitir e dar o acesso, né? Para o aplicativo poder mostrar as suas fotos. E vamos lá. Brevemente falando das configurações. Aqui no canto, né? Superior esquerdo, você tem essa roda dentada. Onde aqui você vai ter algumas informações, né? Aqui você pode ficar prêmio. Aqui você vai pagar no primeiro mês R$14,90. Se for só por um mês, que você quiser utilizar ele como prêmio. Todos os recursos dele liberados. Doze meses, você vai pagar R$74,90. E uma vez para sempre R$129,90, né? Então, assim, é um aplicativo que tem investimento. Que ao meu ver, né? É bem elevado, né? Então, é bom a gente sempre testar a versão free. E se você realmente quiser fazer edições, né? Quiser ficar com o aplicativo na versão pro com todos os seus infinitos, né? E tamanhos recursos liberados. Você pode ficar pro. Então, voltando aqui. Você pode selecionar isso aqui para salvar as fotos que você fizer com a câmera, né? A marca d'água. Para você removê-la, você tem que ficar pro, né? Não tem como. Classificação do aplicativo. Compartilhar, né? Reportar erros, né? E bugs que ele tiver. E aqui ele tá na versão 3.4.7 pro Android, né? Então, vamos fechar aqui. Lá no iPhone. Deixa eu ver aqui na Apple Store qual é a versão dele aqui. Pra ninguém falar que eu não mostrei, né? Vamos lá aqui, ó. Requer iOS 9 ou superior, né? Compatível com iPhone, iPad, né? E iPod Touch. Tem diversos idiomas. Ele tá grátis aqui, né? E você tem compras, como eu disse, dentro do app, né? Ele tem um tamanho aqui de 153,3 MB. Não é muito grande, não. E aí, gente? É bem interessante aqui. Deixa eu ver. É isso mesmo, né? O aplicativo tá grátis, mas tem recursos pagos. Mas vamos lá. Como eu tô com o smartphone Android, eu vou mexer no Android. Mas, pra todos aqueles que gostam da plataforma, da excelente plataforma do iOS, também tem pra iPhone, tá bom, gente? Então, vamos lá. E não vou me delongar muito, não. Porque o vídeo, o aplicativo, na verdade, é legal você fuçar nele, mexer mesmo pra descobrir. Aqui na primeira guia é galeria. Você vai ter acesso a todas as fotos da sua galeria e fazer as suas diversas e mais montagens, né? Aqui nessa segunda, no Facebook, você pode logar na sua conta do Facebook, ter acesso as fotos de lá, postar lá também, né? Aqui na terceira tem a guia estrelas. Aqui você vai poder fazer montagens e brincar com diversas fotos de personalidades, né? Por exemplo, se eu clicar aqui em Michael Jackson, aqui vai aparecer, né? Diversas fotos dele pra você fazer aquelas montagens. Você também pode pesquisar aqui na guia pesquisar qualquer outra celebridade que você não tenha encontrado aqui. E vamos lá, gente. Então, aqui na página inicial... Ah, tem aqui também, né? Os rostos. Câmera. Eu não vou clicar na câmera aqui, pelo amor de Deus, né, gente? Eu tô feio demais aqui. Pra quem me conhece, sabe que eu não sou bonito, então eu não quero mostrar essa imagem pra vocês. Vamos brincar com nossos modelos aqui, que é muito mais interessante. Então, vamos lá. Nessa primeira... Tem três modelos aqui que é pra você brincar, né? Fazer os testes... Ou você já pode fazer teste direto com as suas fotos, né? Aqui, por exemplo, essa terceira modelo aqui. Se você clicar, você vai ver que ele vai abrir a interface aqui, a página dele de edição de fotos. Ele tá processando essas fotos e tá deixando ela pronta pra edição. Lembrando que o aplicativo tem que tá conectado à internet, viu, gente? Quanto melhor a sua internet e o desempenho do seu smartphone for bom também, mais rápido vão ser a aplicação dos efeitos. Aqui na barra, né, inferior, você vê que tem impressão, maquiagem, né? Tem também sorriso. Você pode aplicar diversos tipos de sorriso, ó. A modelo aqui, ó. Ela vai dar um sorriso. O efeito, ele é aplicado, né? Pelo software do seu aparelho, do aplicativo e também com efeito de internet. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu aplicar aqui. Aí, ó. Muito legal, né, gente? Muito legal mesmo. Deixa eu fechar aqui. Aqui também tem os estilos de cabelo, né? Que você pode colocar cores de cabelo também. Tem os óculos, né? Acessórios que você pode colocar. Ó, que legal. Na versão Pro, com certeza, deve ter mais acessórios, mais funções, né? E personalização, porque é a versão Pro. Se você clicar nesse botão flutuante aqui no canto inferior direito, você vai ver aqui, ó, como você clica, o efeito sai, ó. Tá vendo o efeito saindo? É bem legal. Tem também a idade. Esse é o meu favorito. Eu faço questão de aplicar esse aqui, ó, gente. Vou aplicar o idoso aqui. Gente, rapaz, isso aqui dá um susto na gente, viu? Mostra realmente como você vai ficar. Deixa só aqui o efeito ser aplicado. Vamos lá, vamos lá. Tá carregando. Essa internet que nunca labora, viu, gente? Pelo amor de Deus. Aí, ó. Gente do céu. O tempo acaba com a gente. É por isso que fala, né? A beleza não é nada, gente. Ela dura muito pouco, viu? E haja plástica com toda a plástica que você fizer, mesmo assim, ó. Se você clicar no botão flutuante, o efeito sai, ó. Você tem uma ideia. Gente, e dos todos os aplicativos que eu já testei com esse efeito aqui de idade, esse foi o mais legal, o mais preciso. Aqui tem aquele efeito de desfoque, né? Que você pode desfocar o fundo da foto. E aquele efeito de retrato, né? Que a gente vê muito nos celulares atuais com câmera dupla. Você pode aplicar aquele efeito deixando o fundo desfocado. Deixa eu tentar aplicar aqui pra ver se vai. Vamos ver. Se essa internet colaborar aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se ela vai colaborar, né? Porque... Olha aí, ó. Viu? Desfocou? Muito legal, ó. Ficou no botãozinho aqui, ó. Pra ver como é que ficou. É muito legal, gente. Você pode fazer uma edição completa. Tem o fundo pra você mudar diversos... Mudar o fundo original da foto. Pode botar uma foto personalizada da sua galeria. Ou pode botar os fundos já pré-carregados no app aqui. Deixa eu ver se vai carregar aqui. Pelo amor de Deus. Se a internet não colabora, né? Vamos, internet. Anda aí, pelo amor de Deus. Aí, ó, gente. Que legal. Olha que legal. Olha que legal. Tem um muro, né? Tem diversos efeitos aqui pra você carregar, ó. Muitos, 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 muitos. Embora seja a versão free, ele tem muitos recursos, tá? Você vai testando, brincando. O que, gente? Tem um overlay, que é iluminação, né? Você pode botar diversos tipos de iluminação. Muito legal. Tem a tatuagem. Você pode... Pra quem gosta de tatuagem. Embora eu não curta tatuagem. Mas você pode colocar tatuagem, né? Aqui, ó. Geralmente, a tatuagem vai ser no rosto. Você pode diminuir o tamanho dela, né? A transparência dela. Bem legal, gente. Muito legal mesmo, né? Tem a vinheta, né? Que você pode colocar uma vinheta, ó. Mexendo aqui. A barrinha de controle. Os ajustes. Que você pode botar brilho, contraste, saturação, temperatura. Muito, muito legal. E cortar, né? Depois você fez seus efeitos. Se quiser mostrar só o rostinho mesmo, você pode cortar. O aplicativo é muito legal, gente. Pra você brincar mesmo, tá? Vamos voltar aqui. Então, como eu disse, ó. Você pode brincar com os mais diversos amigos. Fazer montagem. Ah, deixa eu voltar lá na foto. Porque, além desses efeitos, tem um efeito... Tem uma outra guia que eu esqueci de mostrar pra vocês. Deixa eu só carregar aqui. Ô, meu Deus. Por que eu fui sair da foto, né? Amo fotinha. Carrega a internet. Olha, carregou. Aqui embaixo, gente. A gente tava na guia editor. Ao lado dela, tem essa opção fan. Olha aqui, ó. Aqui você vai aplicar aqueles efeitos. Tá vendo, ó. Efeitos de Hollywood, ó. Vamos lá. Deixa eu aplicar um efeito aqui, ó. Tá aplicando o filtro. Aqueles filtros pra você ficar muito bonito. Tem aqueles filtros de embelezamento, né? Que deixa a pessoa bem bonita. Vamos lá, ó. Tá aplicando um filtro aqui. Deixa eu ver. Vamos lá. Ó. Tá vendo? Ela ficou mais jovem, né? Vamos aplicar tipo um filtro de pele perfeita. Igual um efeito de mulher HD, ó. Ele aproxima a imagem. Olha aí, gente. Ficou top, né? Muito legal de mexer mesmo, ó. Tem diversos filtros pra você aplicar aqui, ó. E aí, que é a versão Pro. Se você for em Layouts, aqui você vai fazer as montagens que você quiser, né? Estilista, né? Colagem, dupla, espelho. Você pode fazer duas fotos tuas e depois colocar uma lá da outra. Lente, né? Então, assim. O aplicativo é bem completinho, gente. Fica aí. Essa, então, é uma dica aplicativo FaceApp pra Android e pra iOS, tá bom, gente? Vou deixar o link, como dito, na descrição. Se vocês gostaram do vídeo, deixe o seu like, compartilhe, ajude o canal, tá bom? Nós estamos aqui no início. Os vídeos, como dito, são feitos de forma despretensiosa, tá bom? É só pra ajudar mesmo e a gente brincar um pouquinho aqui, né? A vida é séria, mas às vezes brincar um pouquinho vale também, tá bom, gente? Até mais, fica a dica aí do canal Jacaretec, o FaceApp. Até o próximo vídeo. Forte abraço do Jacaré. Falou!